O União Central é o mais forte Amarelo, ouro e azul da massa O União Central é a força do esporte Está sempre na nossa lembrança O União Central é o mais forte Amarelo, ouro e azul da massa O União Central é a força do esporte Está sempre na nossa lembrança O CFC, carioca que representa bem o Rio Alegra e vence, Aureanil, o maior do Brasil Grandes títulos na história Com desafios pingando o suor O União Central é sempre com vitórias, vitórias Com a torcida sempre unida Povo ao batalhador torcendo com ardor Eles gritam, vai União Pra frente, ó destemido campeão Dragão, o União Central é o mais forte Amarelo, ouro e azul da massa O União Central é a força do esporte Estar sempre na nossa lembrança O União Central é o mais forte Amarelo, ouro e azul da massa O União Central é a força do esporte Estar sempre na nossa lembrança O CFC, carioca que representa bem o Rio Alegra e vence, Aureanil, o maior do Brasil Grandes títulos na história Com desafios pingando o suor O União Central é sempre com vitórias, vitórias E com a torcida sempre unida Povo ao batalhador torcendo com ardor E eles gritam, vai União Pra frente, ó destemido campeão